1, 2, 3, 4 Isso é Diego e Vitoru Será realmente apaixonado a tentar? Não foge de mim não Que eu dependo do seu beijo Seu carinho, da sua atenção Foge de mim não Tô bebendo já sabendo Que mais tarde vai ter ligação Vou enrolar, amigo é pra falar Mas eu queria enrolar ela no seu beijo Vontade de dar, queria controlar Mas não tem jeito, qualquer proposta Vem, vem, vem Miserávelmente um cidadão Apaixonado até o talo Enquanto você só me fala não É nesse copo que eu me acabo Miserávelmente um cidadão Apaixonado até o talo Enquanto você só me fala não É nesse copo que eu me acabo Não foge de mim não Que eu dependo do seu beijo Seu carinho, da sua atenção Foge de mim não Tô bebendo já sabendo Que mais tarde vai ter ligação Vou enrolar a língua pra falar Mas eu queria enrolar ela no seu beijo Vontade de dar, queria controlar Mas não tem jeito, qualquer proposta eu aceito Miserávelmente um cidadão Miserávelmente um cidadão Apaixonado até o talo Enquanto você só me fala não É nesse copo que eu me acabo Miserávelmente um cidadão Apaixonado até o talo Enquanto você só me fala não É nesse copo que eu me acabo Miserávelmente um cidadão Apaixonado até o talo Enquanto você só me fala não É nesse copo que eu me acabo Uou, 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 uou É nesse copo que eu me acabo Uou, 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 uou É nesse copo que eu me acabo Faz barulho E nesse copo que eu me acabo E nesse copo que eu me acabo